Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou passar a vocês duas dicas, tá? Entre elas, um plano de energia que é muito bom, tá? Que recomendo muito pra quem quer menos input lag, mais FPS, melhorar um pouco mais o desempenho aí do Windows, beleza? E pra você que quer saber qual que é a outra opção, fica até o final do vídeo, no máximo uns 4 minutinhos, 3 minutos, o vídeo vai ser bem rápido hoje, certo? E pra você que tá procurando uma conta de FF, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato do JV, beleza? Bora para o vídeo! Bom rapaziada, eu peguei esse plano de energia aqui há um tempo já, lá no canal do The Light, beleza? Recomendo que vocês passem lá, porque em questão de desempenho, em questão de otimizações, o moleque é muito bom, tá bom? Então segue lá no canal dele que o moleque é muito bom. Pra quem joga mais aí o Fortnite, então eu recomendo muito, tá? Eu tô testando já esse plano de energia há um tempo, inclusive ele repostou e é muito bom, mano, tá bom? Certo isso? Ok, ele vai vir pra vocês dessa forma aqui, compactado o arquivo, tá bom? E você vai simplesmente fazer o que? Vai vir aqui e extrair. É claro que você precisa do Winrar pra você extrair ele, tá? Vai estar Extract Weed aqui, ou Extrair agora, Extrair aqui, alguma coisa assim em português que tá escrito. E você feito isso, você vai clicar aqui, ó, Extraiu, ele vai vir a pasta pra vocês. E a partir desse momento isso aqui você já pode excluir ou até mesmo guardar. Eu prefiro guardar porque às vezes eu preciso, então eu deixo guardado, beleza? Ok, você vai dentro da pasta aqui e vai vir dessa forma aqui pra você, certo? Tá vendo esse nomezinho aqui em cima? Ele vai estar, esse aqui é o plano de energia que a gente vai utilizar hoje. Você vai simplesmente segurar nele e vai arrastar para o disco local C aqui, ó. Arrastou? Solta ele lá, beleza? Agora tá vendo aqui, ó, Importar Plano de Energia. Você vai executar como administrador, sempre como administrador, tá? Executou, veio aqui dessa forma. Vai aparecer pra você aqui, ó, pressione qualquer tecla para continuar. Dá um Enter aí, certo? E vai aparecer Importando Plano de Energia, Esquema de Energia Importado com Êxito, beleza? Pressione qualquer tecla para continuar. Feito isso, pressione, ele vai fechar automaticamente. Depois disso você vai clicar aqui, ó, em Opções de Energia, beleza? Clicou em Opções de Energia aqui? Vai vir o seu dessa forma aqui pra vocês, ó, tá vendo aqui? Dessa forma aqui. E você vai simplesmente clicar aqui, ó, em Mostrar Planos Adicionais. Em alguns casos aí vai estar Mostrar Todos os Planos, alguma coisa assim, dependendo da versão do Windows que você estiver utilizando. Clicou aqui, você vai simplesmente marcar essa opção, que seria aqui o Plano de Energia que a gente está citando hoje, tá bom? Se você quiser clicar em Alterar, você já vai ver que ele está todo configurado aqui, não precisa você configurar mais nada aqui, tá bom? Ele já vem pré-configurado, digamos assim. Você, a partir desse momento aqui, ótimo, já fez essa parte aqui, pode fechar isso aqui. Isso aqui você já pode deixar de lado aí, beleza? Agora a gente vai fazer pra segunda opção, opção que também é muito importante, mas que muita gente esquece de falar disso no vídeo. Inclusive eu, e sempre esqueço disso. Mas agora eu lembrei e eu vou resolver falar pra vocês. Pesquisa aí, configurações, tá? Configurações. E aqui a gente vai precisar acessar aqui em Privacidade, beleza? Clica em Privacidade, aqui. Ou você pesquisa aqui, aplicativos e tal, ou você vem aqui, ó, e procura manualmente aqui, tá? No meu caso eu vou descer aqui até encontrar aqui pra quem tiver dúvidas, ou às vezes não consegue acessar essa parte aqui, que é alguns vídeos divulgados. Tá, então a gente vai procurar aqui, ó, aplicativos. Aqui, ó, aplicativos em segundo plano. Apertou nessa opção, esses daqui são aplicativos que eles não têm necessidade alguma de ficar em segundo plano, só consumindo, acabam consumindo o desempenho do seu Windows e até mesmo o FPS, porque ficam encer rodando em segundo plano enquanto você tá tentando colocar o seu jogo em primeiro plano. Quando você tá tentando jogar ali e acaba diminuindo o FPS e acaba ficando horrível, entendeu? Então, bora, vamos fazer o seguinte, você vai clicar aqui em desativar, ó, vai ter desativado, tá? Ele vai estar assim, você vai clicar assim, ele vai ficar desativado. Feito isso, pode fechar essa opção, tá bom? E aqui é simplesmente isso, rapaziada. O vídeo é muito curto mesmo, 4 minutos, 3 minutos e pouco, não sei. Mas, enfim, basicamente são essas duas opções. Recomendo que você desative, reinicie o seu PC depois de ter feito isso, e depois teste, depois venha, volte aqui no vídeo e comente, Dex, melhorou, Dex, não melhorou, porque eu preciso saber a opinião de vocês pra eu postar conteúdo baseado na opinião de vocês, beleza? Tamo junto, Deus abençoe vocês e até a próxima, foi.